Naquela noite de festa Na noite de São João Ela ficou minha noiva Eu segurei sua mão Casamos, o tempo passou Os filhos foram crescendo Cada vez mais nosso amor Ia sempre florescendo Até hoje nós guardamos A grata recordação O nosso anel de noivado Na forma de um coração Até hoje nós guardamos A grata recordação O nosso anel de noivado Na forma de um coração O nosso anel de noivado 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 Obrigado.